Olá, muito boa noite pra você ligado aqui na nossa programação. Hoje é quarta-feira, 7 de agosto, véspera de feriado aqui na cidade. Amanhã, dia 8, nossa querida Votporanga completa 82 anos de história. Nesta quarta, você vê. Hoje, no TVU, vamos falar de esporte e mostrar um pouquinho da rotina de um jogador mirim de futebol que bate um bolão. O professor de Votporanga recebe prêmio de reconhecimento por sua inovação em sala de aula. A gente já te mostra. Tudo isso e mais, você confere a partir de agora. O TVU Jornal já está no ar. E a gente começa falando de esporte. Nós conhecemos um jogador mirim de futebol daqui de Votporanga. O garoto manda bem e é motivo de orgulho. A gente vê agora. Tiago tem 11 anos de idade e tem uma rotina de área bem corrida. Além de ser aluno do Colégio Unifev, onde exige bastante comprometimento, é jogador de futebol. Eu acordo e aí eu vou para a escola. E depois que eu saio da escola, eu almoço, durmo, faço as tarefas e já à noite eu já tenho que treinar. Todos os dias? Todos os dias. Tiago não para não. Ele treina em três escolas. Entre elas, no Garotos da Vila. Tiago, a gente iniciou um trabalho aqui em 2016, né? E aí ele entrou na escolinha. A gente começou a fazer os treinamentos com ele, né? Jogos, amistosos, campeonato. E cada jogo, cada treinamento, ele foi evoluindo, foi crescendo. É um aluno muito dedicado, entendeu? No que faz. Então, a gente não é surpreso com esse resultado dele, não. Assim como eles, outras crianças também vêm se destacando? Sim, sim. Tem vários meninos da escolinha que vêm se destacando justamente como ele, entendeu? E ele está assim. A gente fala que ele está um passo à frente porque hoje ele disputa o Campeonato Paulista, né? Então, é uma experiência muito boa para ele, né? Com certeza ele vai evoluir, vai crescer muito na carreira dele. Seus pais são os maiores incentivadores e acompanham de perto toda essa rotina. Com muito orgulho, o pai lembra como tudo começou. No início, nós colocamos ele apenas para praticar uma atividade esportiva, ter uma atividade, né? Mas, com o passar do tempo, ele foi se destacando, sendo convidado para participar de vários campeonatos. E hoje é a paixão da vida dele, é o futebol. Desde criança ele já demonstrava, já tinha interesse? Desde criança, desde quando começou a andar, o brinquedo dele preferido sempre foi a bola. Atualmente, o garoto joga pelo Olímpia Futebol Clube, no Campeonato Sub-11, como zagueiro titular do time. E no pescoço, apesar da pouca idade, mostra uma coleção de histórias. Aconteceu tudo ao longo da minha vida, os campeonatos que eu participei. Essa daqui foi uma das primeiras medalhas que eu ganhei, foi com o Roberto, com os garotos da vila. União de Base, Série Prata. No ano seguinte eu também ganhei a Série Ouro. Aqui, ó. Tem o Troféu Brasil de Garça, que eu ganhei com a Elite. Tem a Copa Palmeiras, que eu ganhei também com a Elite. A Copa Sesc, de futsal, que eu também ganhei com a Elite. E a do Campeonato Paulista, que eu também ganhei pela Elite. Conquistas que enchem de orgulho também o professor. Ah, sempre isso aí é gratificante, né? Com certeza a gente fica muito feliz de vê-lo jogando no Campeonato Paulista. E essa gratidão pela escolinha, isso aí a gente só tem enalteceu o trabalho da gente. Parabéns, né? Pelo talento. Falando ainda em esporte, a jornada de estudos do curso de Educação Física da Unifev, que chega à sua 19ª edição, vai ser realizada entre os dias 3 e 6 de setembro, com atividades no Campus Centro, Cidade Universitária e Espaço Unifev Saúde. A programação vai contar com palestras e minicursos sobre diferentes temas relacionados à área. Entre eles, carreira, recriação aquática, exercício físico para cardiopatas, atletismo, danças urbanas e hidroginástica para idosos. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto pelo site unifev.edu.br barra 19jornada. O valor do investimento é de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 4 vezes. As vagas são abertas a toda a comunidade. Falar agora de oportunidade, porque o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Votporanga, está com 8 vagas de emprego disponíveis. As áreas são de atendente de loja, auxiliar de compras, auxiliar de mecânico de automóveis, montador de móveis planejados, técnico analista de qualidade, vendedor de comércio varejista e vendedor interno. O PAT fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497, e o horário de atendimento ao público é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O telefone é o 173421-4488. Os postos de atendimento ao trabalhador também oferecem vagas na região. Tem em Santa Fé do Sul, Jales, Rio Preto e Catanduva. TVU agora vai rapidinho para o intervalo, mas já já estamos de volta com a previsão do tempo para amanhã, nível de Votporanga. Como será que fica o tempo? E ainda tem mais, viu? Não sai daí, estou aqui te esperando. Já estamos de volta e parece que o tempo resolveu mudar. Hoje o dia foi diferente, é que a temperatura está em elevação no estado. As manhãs e noites dos próximos dias devem ter temperaturas agradáveis, mas a tarde vai fazer calor e cada dia deve esquentar mais. Agora vamos ver as temperaturas amanhã. Feriado aqui em Votu, olha só, perto daqui em Valentim Gentil, por enquanto não tem previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Meridiano, tempo bem parecido, sol e nada de chuva até então. Temperaturas entre 17 e 30 graus. E aqui em Votu, no aniversário da cidade, também nada de chuva prevista. E mínima de 17 e máxima de 30 graus. Clima agradável para comemorar. Inovação é uma palavra que um professor do ensino fundamental da escola, professora Neide Tonani Marão, conhece bem. E essa inspiração gerou prêmio. É o que vamos conferir na reportagem a seguir. Um supermercado com livraria, perfumaria, padaria, cantinho da criança, feirinha, produtos eletrônicos, alimentos e por aí vai. É, mas este não é qualquer supermercado não. É uma iniciativa do professor Valdinei, que atua na área da educação há sete anos. O mercado, na verdade, é um projeto para incentivar as crianças a lidar com cálculos e números decimais. Surgiu por causa do problema que eles tinham na dificuldade da parte teórica. A parte teórica para os alunos sempre trabalhar com decimais, fração, cálculo mental, arredondamento e também o sistema monetário é sempre muito difícil. Então nós pensamos em levar para uma parte prática, onde eles vivenciassem tudo aquilo que eles estavam estudando. E tivemos um sucesso muito grande. E essa iniciativa deu tão certo que o professor recebeu no final do mês passado o prêmio de prática inovadora durante um congresso regional em São José do Rio Preto, com o projeto interdisciplinar Mercadinho. É um reconhecimento do trabalho feito, né? Que eu já trabalhei em São Paulo também. Aí quando eu vim para cá também apliquei aqui. E dentro da região que se vive, também passar para os alunos que eles podem vencer, né? Então eles hoje estão falando assim, um professor ganhou, que legal o professor na nossa escola, né? Então para eles está sendo um exemplo de vitória dentro do próprio lugar que eles estiverem morando. Um orgulho e tanto, não só para o Valdinei, mas para todos da educação de Votuporanga. Estamos muito orgulhosos sim, da escola, da equipe da escola, porque todos colaboraram de alguma forma e especialmente pelo professor. Com certeza, é um orgulho. E será que outros projetos como esses devem vir a caminho por aí, depois de uma iniciativa dessa? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que é um incentivo muito grande, né? Para os professores, porque na verdade eles desenvolvem projetos, mas acaba ficando dentro da sala de aula ou só na unidade. Agora é uma forma do professor divulgar. Então é bastante interessante mesmo. E essa galera toda aí aprendeu e muito, e da melhor maneira possível, brincando. Olha, eu aprendi muitas contas, cálculos mentais, essas coisas, sabe? E eu amo muito quando isso acontece, por causa que é uma forma de interagir, e é como diz aquele velho ditado, né? Se aprende brincando. O professor Valdinei, quando a professora Rafaela ficou, aí ele foi, mas eu gostei dele quando ele entrou. Ele me ensinou a calcular que eu tinha dificuldade. Ah, contas, a noção dos preços, que eu não sabia, começou a aprender. E muitas coisas que o professor Valdinei entendeu, ensinou o caso dos preços, dos pesos, dos negócios. Aprendemos companheirismo, fração, a gente também aprendeu várias coisas legais, né? E muitas aulas, assim, dinâmicas, são legais para os alunos aprenderem mais, né? A gente vivencia o que a gente está estudando ao mesmo tempo. E se depender do professor Valdinei, projetos como esse não vão parar por aí, não é mesmo, professor? O pessoal de Botuporanga apoiando aqui, a gente tem vontade de fazer mais, inclusive eu já criei um novo projeto, apresentei para os alunos, vamos fazer sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido é o uso da tecnologia em sala de aula. Como eles são quinto anos, e nós trabalhamos muito com tabela, gráficos, nós vamos levar eles na sala de informática, onde eles adoram ir para jogar. Não, nós vamos fazer lá no Word, vamos ensinar eles a montar tabela, montar gráficos de setores, gráficos de linhas, vamos levar essa tecnologia para a vida deles, vamos ensiná-los a como digitar um texto, como fazer um trabalho no computador, eles vão ver quais ferramentas que eles usam, nós vamos tentar inserir de verdade a tecnologia dentro da sala de aula. Iniciativa bem bacana, né? E amanhã, dia 8 de agosto, é aniversário da nossa querida Botuporanga. Em comemoração aos 82 anos de história da cidade, vai ter desfile cívico, missa e orquestra. Mais de 2 mil pessoas vão participar do desfile, que está marcado para começar às 8 horas da manhã. O desfile tem início com a banda da Polícia Militar na Rua Amazonas. Às 7h30 da noite, é celebrada a missa em ação de graças pelo aniversário. Na Catedral Nossa Senhora Aparecida. E às 8h30 da noite, um concerto especial da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, complementa a noite de comemoração. Essa apresentação vai ser no Centro de Convenções, com entrada gratuita. Toda a população está convidada para o dia de celebração. E por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas se você quiser rever algum assunto, dá um pulinho lá nas nossas redes sociais. Já aproveita para curtir e deixar um comentário para a gente. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.